Vamos falar do Felipão, antes do intervalo que eu ia falar do Felipão. Felipão fora do Atlético Mineiro. Gente, isso é muito relevante. É Luiz Felipe Scolari, campeão do mundo com a seleção. Nós falamos ontem, o ambiente não estava legal. Mas por que ele foi criar esse ambiente ruim no Atlético Mineiro? Ele que é um especialista em família. Família Felipão. Como é que ele criou um ambiente ruim com o grupo e com os torcedores do Atlético? Felipão. Estão dizendo que a saída do Rodrigo Caetano deixou um buraco gigantesco na relação dele com a diretoria e com o elenco. O Rodrigo era o algodão entre os cristais, claro. O Rodrigo é muito inteligente, consegue trabalhar bem esse bastidor. Será que o Felipão... Eu não estou aqui para aposentar ninguém, longe disso. Não, não, isso não. Não pode, porque o Felipão tem 75 anos, ele tem que saber a hora que ele vai parar, vai aposentar. Mas será que o Felipão está na descendente mesmo? Eu acho que não. Pô, ele chegou a mais uma final na vida. Ontem o acaso, o assessor dele me passou aqui. São 30 e poucas finais com 27 títulos. Mas os últimos trabalhos dele não foram relevantes, né? Mas olha só, em 2018, quando o Palmeiras contratou ele em 2018, está lembrado? Eu achei um erro. O que que querem, cara? Essa hora com o Felipão? O Felipão foi campeão brasileiro, cara. Ele, sabe... Seis anos atrás. Não, mas eu estou te falando, mas olha só como as pessoas duvidavam dele já, perfeito? E ele está chegando a mais uma final. Eu acho que a atuação contra o América, a gente estava aqui... O que pegou ali, né? Eu e a Marcela, tinha mais gente vendo o jogo aqui. O Bruno Puzov também, a gente estava vendo o jogo aqui. E aí o Atlético não perdeu a vaga por um detalhe, depois ganhava por 2x0 no seu estádio. O jogo terminou 2x1 para o América, mas o América em cima do Galo. Aquilo ali meio que deixou o ambiente meio complicado, porque é o seguinte, o Atlético vai enfrentar o Cruzeiro, a direção que é o pentacampeonato, certo? Sim. Que não acontece desde a década de 80, até com o novo estádio e tal, né? E o Galo perdeu os dois jogos para o Cruzeiro, jogando na Arena MRV. Os dois. Então, isso tem sido uma constante aí nos trabalhos do Filipão, né? Ele chega, melhora os times, dá um choque ali, melhora os times e depois o trabalho meio que vai derretendo ali, vai sofrendo problemas. Foi assim, tem sido assim nos últimos trabalhos do Filipão. Não sei, é... O Filipão é uma marca muito relevante. Fortíssima. Ele tem os extremos, né? De ter sido campeão do mundo. Pentacampeão do mundo e depois de ter sido o responsável pelo maior vexame da história do futebol brasileiro, 7x1. Mas eu acho que ele ganhou tudo, vamos lá. Ganhou a Copa do Mundo, ganhou o Brasileiro, ganhou a Copa do Brasil. Libertadores. Ganhou o Mundial, não, né? Ganhou o Libertadores, o Mundial, deixa eu ver aí. Ele foi com o Grêmio. Foi com o Palmeiras. E com o Grêmio. E com o Grêmio. Não ganhou. Não ganhou. Não ganhou. Não ganhou. Não ganhou os dois. Mas aqui, ó, foi finalista de Euro. Foi quarto colocado de Copa. Vice-campeão da Euro. Vice-campeão da Euro. Perdeu para a Grécia. Aí foi campeão, foi quarto colocado com Portugal na Copa da Alemanha, lembra? Isso. Quarto colocado. Isso foi um feito espetacular para Portugal. Sensacional. Então é o seguinte, cara. Ele é um personagem do futebol. O currículo dele é mundial, né? É um personagem mundial do futebol. É injusto colocar vírgula. É, mas tomou 7x1. Sim. Essa é a vírgula na história dele. Essa é a vírgula, o vexame na história dele. Mas ali... Mas os feitos dele são muito maiores. Os feitos são muito maiores. Ali só um ufanista, só um, sabe? Sou brasileiro com muito orgulho e com muito amor para acreditar no título brasileiro. Porque o Brasil não jogou nada naquela Copa. Nada, nada. E a Alemanha estava... 2014? Ah, sim. A Alemanha passou... Ainda mais quando saiu o Neymar. Quando saiu o Neymar. A Alemanha passou os trancos e barrancos da Argélia. Ninguém lembra isso nas oitavas. O jogo foi em Porto Alegre, no Berair. Eu te lembro disso? A Alemanha e a Argélia foi um jogaço. A Argélia teve chance de eliminar a Alemanha. Não conseguiu. Depois que a Alemanha passou da Argélia, ganhou da França por 1x0. Ali estava caminhando assim, que a diferença da Alemanha para o Brasil era a oceânica, cara. Pelo que a Alemanha estava jogando. O modo da Alemanha jogar e o modo que o Brasil estava jogando. Pô, nada contra. Mas o Henrique disputou Copa, cara. O zagueiro. É. Te lembra? Do Palmeiras e do Corinthians, né? Não jogou no Barcelona. É, mas disputou Copa no mundo. É. Ele foi vendido para o Barcelona e não jogou. E a opinião pública comprou a convocação do Filipão. Todinha. Porque quando o Filipão anuncia a lista, todo mundo dizia. Ah, não tem o que fazer. Está tudo certo. Ali, naquele momento, o Filipão era a bola de segurança. Era o melhor nome naquele momento. Era o último. Tinha sido o último campeão do mundo. Fazendo a seleção jogar bem no Japão e na Coreia. E ali, naquele momento, não tinha outro nome. O nome de segurança, você estava a... Quanto da Copa? Um ano? Um, dois anos da Copa do Mundo? Dois anos? Um ano e meio. Um ano e meio da Copa. Ali era o nome de segurança. Vai botar um desconhecido, um cara que nunca dirigiu a seleção. Pode ser um problema para dirigir o time na Copa em casa. A Copa em casa, eu tenho que fazer uma grande campanha. Quem era o nome de segurança para fazer a grande campanha? O último campeão do mundo. Luiz Felipe Scolari. Tiraram o mano. Tiraram o mano, Menele. Tiraram o mano. Tiraram o André Sainz, que era o diretor de futebol, eu lembro. Aí veio José Maria Marim e o Marco Polo Del Nero. Entregaram para o Filipão. Não dava para contestar o Filipão. Filipão e Parreira. Então, uma dupla campeã do mundo. Não tinha como você contestar ali. Brasil e Croácia, 3x1. Para botar o Tite ali. Tite tinha acabado de ser campeão do mundo com o Corinthians, mas era uma incógnita. Nunca dirigiu a seleção. Nunca dirigiu. Era uma incógnita. Mas Brasil e Croácia. Brasil não jogou nada. Ganhou de 3x1 e com o pênalti Mandrake. Brasil e México 0x0. Ah, mas o Oxô foi o melhor em campo, sim. Mas foi 0x0. Brasil e Camarões. Camarões estava entregue. 4x1. Aí fomos para as oitavas. Brasil e Chile. 1x1 contra o Chile do São Paolo. Passamos nos pênalti com o Pinilha. O cara que foi reserva do Vasco, acertando a trave no último minuto da prorrogação. Lembra disso? Sim. É um silêncio, né? Silêncio no Mineirão. Depois, quartas de final. 2x1 contra a Colômbia. Chegou a fazer 2x0 quando o Neymar se machuca, né? Do Zúniga, lateral direito, que deu aquela... A pernada do Zúniga. O jogo ficou 2x0. Parecia que estava tranquilo. Quando a Colômbia desconta 2x1, vira um filme de terror o jogo, cara. Porque o Brasil era instável demais. E aí tomou 7 da Alemanha e tomou 3 a Holanda, né? 3 a 0. 3 a 0. Terminou em quarto na Copa, que eu acho que foi uma colocação até acima do que a atuação mostrou na minha visão.